Música O teu amor não foi igual, se abandonou em pleno carnaval O teu amor não foi igual, se abandonou em pleno carnaval Quanta tristeza tem o teu olhar Não chora, meu bem, não chora, meu bem Será safade que te faz penar Não chora, meu bem, não chora, meu bem Não há razão pra que chorar Aguenta mal que ele vai voltar Não há razão pra que chorar Aguenta mal que ele vai voltar Quanta tristeza tem o teu olhar Não chora, meu bem, não chora, meu bem Será safade que te faz penar Não chora, meu bem, não chora, meu bem Não chora, meu bem, não chora, meu bem Quanta tristeza tem o teu olhar Não chora, meu bem, não chora, meu bem Será safade que te faz penar Não chora, meu bem, não chora, meu bem Não há razão pra que chorar Aguenta mal que ele vai voltar Não há razão pra que chorar Aguenta mal que ele vai voltar Aguenta mal que ele vai voltar